O cliente será preocupado com a Comissão e o Parlamento Nacional para a fiscalização e a DNDT com o Moro na quinta semana. O cliente Zulito Xavier preocupa também que foi entrado em documentos e com o Moro. Tem que fazer o banco para a distância. Também o governo precisa criar banco, sucursal e a DNDT com o Moro, onde facilita o cliente será. O diretor nacional da DNDT, Catalino Durasário Hateten, mas que durante a DNDT ralou na coordenação com o Ministério de Finanças no banco, mas betou em lorou lá e o resultado. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A preocupação hiracne presidente de comissão e Parlamento Nacional, Abel Pires, promete se retou o Ministro do Transporte na Comunicação. A tobele resolve. Direção Nacional do Transporte Terrestre, Cumoro, cada lorão atende cliente e trata documentos careta no motor Ramoto Gatos Hatresin. Celestina Teles, Elugayo, Dímen.